Segundo a Coordenadora de Atividades Artísticas de São Lourenço do Oeste, o festival é uma promoção do município por meio do Instituto Cultural. O primeiro festival de dança acontecerá de 26 a 28 de maio. Nós já estamos organizando tudo para que seja um evento bem bacana para a nossa região, sendo que os nossos festivais são muito longes daqui, então a oportunidade financeiramente dos grupos estarem participando num local mais perto. E esperamos que venha, se Deus quiser, de muitos lugares, o prêmio é bom, ajuda bastante as escolas que forem premiadas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 11 de fevereiro a 12 de março, e o edital completo está disponível no site do Instituto Cultural, com todo o regulamento do evento. Mais informações pelo telefone 49 33 44 85 26. Pode participar escolas de dança, academias, grupos, bailarinos de todo o Brasil. Precisam ser brasileiros, inscritos em cadastro de pessoa física com CPF nacional. O regulamento prevê categoria infantil de 9 a 12 anos, júnior 13 a 15 anos, sênior de 16 a 49 anos, e máster a partir de 50 anos. Nós estamos com os gêneros de balé clássico, jazz, danças urbanas, dança contemporânea, e o gênero máster. Os prêmios são divididos assim, melhor bailarina, R$ 1.500,00, melhor bailarino, R$ 1.500,00, o melhor trabalho infantil ganha R$ 5.000,00, o júnior ganha R$ 5.000,00, e o sênior também. O máster vai ganhar R$ 2.000,00, e o prêmio geral ganha R$ 20.000,00. Para o primeiro festival de dança de São Lourenço do Oeste, o governo municipal entregará R$ 40.000,00 em prêmios. Tudo já está organizado para receber os participantes do festival. Nós temos aqui uma estrutura muito boa para isso. Nós temos o teatro, com muitas salas para camarins e acomodar todas as escolas que virão até nós.